E você confere agora uma premiere que rolou na cidade de Maringá, exibindo o primeiro vídeo promo da skatista Karina Fuji e também o projeto Make It Happen e Entre Estações Edição Primavera. É um projeto muito bacana aí que começou em 2016. São amigos, skate, uma confraternização que está fazendo acontecer. E aí pessoal, meu nome é Rafael Hortense, mais conhecido como Chakra. Hoje eu estive aqui em Maringá, a gente fez a premiere do vídeo Make It Happen, que é um projeto aí que já tem uns três anos que a gente está juntando uma imagem, que é tudo feito de GoPro, uma câmera aí que o Tarzan adquiriu já faz um tempinho. A gente sempre teve esse sonho de fazer um vídeo e mostrar o projeto envolvendo bastante gente, mostrando um pouco dos lugares que a gente passou e tal, e andou de skate. e eternizar o momento, assim, mas assim, tipo, tentar daqui a um tempo, assim, a gente vê, assim, lembrar. Acho que vai ser muito massa dessa época aqui. É aquilo lá, fazer acontecer. Eu acho que o nome já diz tudo, todo mundo pode fazer acontecer. Isso que é o Skateboard. E, meu, a IN também dando essa oportunidade, parceria aí também, a Street Station sempre presente aí nos eventos. Só tenho a agradecer, hoje foi um dia muito da hora. Salve, galera. Galera do Street Station aí. Hoje a gente está aqui na IN Skate Shop. Estamos aqui fazendo a premiere do vídeo aqui, do Making Happy, que é um projeto meu e do Chakra aqui, que já faz uns três anos que a gente trabalha nisso, mais ou menos, o tempo que eu morei aí em Londrina, e Maringá e Jaú, que é a cidade da onde a gente vê, a cidade de Natal. Então é isso. A gente fez a premiere aqui na loja aqui, colou uma galera. Agradecer a todo mundo aqui que colou mesmo, sem palavras. E estamos juntos. E nessa premiere também teve o vídeo da Japa, que foi bem louco, que é uma videoparte dela, que eu e o Thiago Barella aí ficamos nos planos de fundo aí e tudo. e depois também rolou também o Primavera, né, que é as estações aqui do Gabriel Romero, da galera aqui de Maringá, da galera de São Paulo também, região. E o skate acontece aqui em MGA, Skate Life. Estamos juntos. E obrigado a todo mundo aí que colou aí na Premiere na IN Skate Shop. Estamos juntos. Tudo por causa dele, tá ligado? O Gui, o Barella, mano. Sem palavras. Sem palavras. Sem palavras. É isso. Skate é o primeiro. E aí, rapaziada. Meu nome é Karina Fuji. Hoje nós estamos aqui na IN Skate Shop, que foi realizada a Premiere para mim, para o Tarzan, e para Entre Estações, que é do Gabriel Romero. E queria agradecer muito à IN Skate Shop por ter abrido esse espaço para prestear esse evento, que foi muito da hora. Não tem palavras para agradecer a todo mundo, por causa que se não fosse o Tarzan, o Barella, o Gui, o Thiago, nada disso tinha acontecido. E é isso aí, véi. Skateboard, que continua a ser sempre assim, essas pessoas me inspirando sempre. E é isso aí. Confere aí. Meu nome é Karina Fuji, tenho 21 anos e 5 anos de sítio. Nasci em Maringá e atualmente mole para sanguíno. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E até o próximo rolê. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.